Bom dia, senhoras e senhores, meninos e meninas, olha eu aí com novidade pra vocês. Lembrando que meus vídeos entram toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Vou falar hoje o significado sonhar com caixão. É o fim de todos nós, não já tem medo. Tá, mas vamos lá. O sonho, o presságio principal desse sonho, pode esperar, decepção amorosa. Tenha cuidado com os seus sentimentos, também pode significar que você não gosta de palpite em sua vida. E terá que lidar com isso em breve, né? Porque tem gente que não gosta de palpite na vida, não gosta de opinião. E talvez em breve você vai ter que lidar com isso, então se prepara. Mas o presságio principal é decepção amorosa, que a maioria das pessoas tem, né povo? Beijoca dessa madame que ama vocês. E aí E aí E aí Obrigado.